No seu dia a dia tem mais alvorada Maranata Lanches e Pizzaria, o melhor lugar para você e sua família Oswaldo Cruz 2237 no bairro da Igrejinha Disque entregas 3423 4375 Na hora de passar momentos agradáveis com sua família e amigos, você já sabe O lugar certo é no Maranata Lanches e Pizzaria, no bairro da Igrejinha Dias Couro, loja especializada em couro em Apucarana há 30 anos A Dias Couro tem sapatos masculinos e femininos Bolsas femininas, balas para viagens, jaquetas Na Dias Couro a moda feminina e masculina em destaque, com atendimento diferenciado Parcelando as suas compras no cartão em 10 vezes sem juros Corra para Dias Couro você também e aproveite as grandes ofertas Na rua Oswaldo Cruz, 693, telefones 3033 4869 3033 4867 e 9924 0099 Dias Couro, use couro, você merece Vidraçaria Multividros Há mais de 20 anos no mercado servindo Apucarana em toda a região Antes de comprar, faça orçamento sem compromisso com a Multividros O pessoal altamente qualificado para atender a necessidade de sua empresa e sua residência Fazendo sua obra ficar ainda mais bonita Nós da Multividros trabalhamos com faixadas comercial Tudo na melhor qualidade em vidros temperados e comuns Temos o que há de moderno em vidros no mercado Valorize sua obra, use vidros temperados da Vidraçaria Multividros A Multividros fica na Avenida Minas Gerais 1626 Fone 43 3424 7300 Esportes Camisa 10 O ponto de encontro de todas as tortidas Seja qual for o esporte, as marcas campeãs você encontra na Esportes Camisa 10 Agora com um novo visual, mais ampla, moderna e maior comodidade Confecções esportivas, artigos para caça, pesca, campeonáutica e muito mais Esportes Camisa 10 A campeã de todas as modalidades Top de marcas 2012 Em Apucarana, Rua Ponta Grossa 1580 Fone 3422 2602 Loja também em Jandaia do Sul Avenida Getúlio Vargas 981 Centro Fone 3432 1666 E aí E aí E aí E aí E aí Muito boa tarde pra vocês, estamos chegando no nosso programa do esporte A partir de agora nós vamos estar tratando aí do que está movimentando a nossa cidade O que movimentou o torneio 1º de maio de Arapongas, alô Arapongas Nós temos aí o torneio 1º de maio de Arapongas Chega a movar o campeão do torneio 1º de maio Vou estar trazendo imagens pra vocês do estádio da Cidade dos Passos Onde meu amigo Fábio, já agradeço o Fábio por ter ajudado a gente a trazer essa cobertura pra cá O nosso 1º de maio, os campeões estão aqui no estúdio Daqui a pouco eles estão aqui no ar pra comentar sobre o 1º de maio Sobre a competição que também terça-feira, já lembrando Nós temos a reunião lá no Centro da Juventude, aqui de Apucarana Pra tratar do campeonato amador de futebol de salão de campo Salão vai ter, é claro, de campo e também o futebol amador de veteranos O Paulão, o secretário de esporte, vai estar aí incrementando já o veterano junto Mas nós vamos estar falando dos jogos escolares Tivemos os campeões quinta-feira em Faxinal A Apucarana foi muito bem nos jogos escolares, aí fase regional A equipe treinada, o professor Paulinho, foi campeão no futsal masculino B, né? O time Paulinho A gente vai trazer algumas imagens desses jogos que aconteceu lá em Faxinal Nós temos também sobre uma novidade do Sesc Eu vou cadastrar, vou jogar botão Não quero nem saber Vou jogar botão de qualquer coisa Eu tô do meu lado aqui, duas pessoas Primeiro, Márcio Boa tarde, Márcio Tudo bem? E eu tô aqui, William William, não é? Isso William, o William, sabe quem que é? Você que participa do meu programa de esporte Pode mandar mensagem aqui que vale a camiseta da Esporte Center De novo, 96403033 96403033 Você vai estar ganhando mais a camiseta que eu vou entregar pro William, né William? Você assiste o programa direto? Como é que é? Exatamente, assiste todo sábado, acompanha, né? Então, mandou uma mensagem Bom, gostoso? Legal, né? Legal, né? Notícia atualidade do esporte da região aqui, né? Legal, você curte o meu entrevista? Oi, direto, William Sim, sempre tô assistindo Que bom, o pai brinca com a gente aqui nas mensagens, direto? Conforme a gente tem um tempinho aí, né? Horário de almoço e tal, a gente tá participando, né? Até a Andréia, viu, Márcio? Até a Andréia, ela participa comigo Daqui a pouco ela deve estar mandando mensagem que eu tô assistindo Todo saldo a Andréia do Sesc A chefe, não, a nossa... Gerente da unidade Gerente, né? A coordenadora do Sesc lá, curte a programação Pode mandar mensagem, 9.640, valendo uma camiseta Tem uma bolsa da Dias Colos Uma bairro, uma bolsa que eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouco Márcio, jogos do Sesc, como é que é? Mudou? Explica pra nós aí, em vive a cores, como é que funciona o Sesc É, porque nós estamos na décima edição São dez anos, nove anos que já aconteceram os jogos E este ano é a décima edição O que tem, assim, de diferente com relação aos outros anos É o seguinte Que a gente tinha, antigamente, a fase municipal Fase regional e a final Aí nós tínhamos depois a primeira, segunda e terceira fase E esse ano é diferente Nós vamos ter a primeira fase que é disputada aqui no Sesc Apucarana E depois os vencedores daqui de Apucarana vão diretamente pra uma final Lá em Sesc Caiobá No final do ano? No final do ano 22, 23 de novembro são as finais lá Dentro de uma regional, dentro de um grupo Que Apucarana vai estar inserida É porque é a nossa regional ou o Sesc? A nossa regional, do Sesc, faz dez anos? Como é que é, Márcio? Não, este é um evento corporativo Então em todo o Paraná, onde existem unidades do Sesc Acontece os jogos comerciais Tem um panfleto aí, né, Márcio? Depois que eu vou estar trazendo, vou mostrar pra vocês E vocês que é interessado Que é vocês comerciários da cidade de Apucarana Que é o que o Sesc trabalha dia a dia Vocês podem estar, então, fazendo a sua inscrição, né, Márcio? Primeira fase estarão classificados para a fase final A ser realizada no Sesc de Caiobá Com todas as despesas pagas pelo Sesc Gente, ó, faz tempo que eu não sei Eu não escutei falar isso, né, Márcio? Nunca aconteceu isso, né? Você jogar um municipal e direto para a final Isso, essa é a primeira vez que está acontecendo Esse ano, essa é a novidade, a diferença Com relação aos jogos dos anos anteriores, né? E até passando aqui, como a final vai ser no dia 22, 23 de novembro Então Apucarana está inserido no grupo 4 Então lá no Sesc Caiobá vai estar Apucarana Estarão Apucarana, Cornélio Procópio Jacarezinho, ou Santo Antônio da Platina Londrina Aeroporto e Marechal Cândido Rondon Então todas essas cidades estarão representadas na final lá em Caiobá Lá na Caiobá E as inscrições dos jogos comerciales já estão abertas? Márcio, como é que é? Então, nós estamos aguardando um start, né? O início lá pelo nosso departamento regional Mas a princípio, a partir do dia 12 ou 15 de maio Já estarão abertas as inscrições Porque, como nos anos anteriores, é via online, né? Então o pessoal consulta www.sescpr.com.br E lá vai estar toda a programação Então todos os dias, todos os congressos, todas as datas e limites de inscrição Vai estar tudo no site A inscrição é direta, feita diretamente pelo site Então a gente convida aí todos os empresários, comerciários, dependentes, né? De Apucarana e toda a região A participarem conosco de mais essa edição desse evento corporativo Que o Sesc realiza em todo o Paraná É uma notícia muito boa para a nossa cidade de Apucarana Só que o Sesc de Apucarana também tem anapongas, né? Vocês abrangem toda É assim que vai funcionar? Sim, tem uma divisão, né? Mas assim, praticamente todo o Vale do Ivaí Toda a região aqui próxima, né? Participa Porque como são jogos dos comerciários Então em qualquer cidade onde tem os comerciários Eles têm direito à participação Eles procuram a unidade mais próxima, né? Para fazer as suas inscrições E esse ano também um outro diferencial Que é uma coisa que o Sesc está primando Está trabalhando em cima e tudo mais Em função da segurança, de qualidade Que para efetivação das inscrições É obrigatório, tem que se ter a apresentação do atestado médico Comprovando capacidade física para a prática de escuridão Tem que ter todo atleta Todo atleta que for se inscrever Então ele tem que ter a credencial do Sesc Que é a nossa carta em dia, né? Tem que estar em dia, tem que estar atualizada, né? Vai ter convidado ou tem que ser só, por exemplo Tem fusão de empresa? Exatamente No futsal masculino Nós temos dois módulos, né? O verde e o vermelho Certo Então no verde é liberada a inscrição de atletas De várias equipes De várias empresas comerciais Juntar, por exemplo, os porcentos, a camisa 10 Exatamente, né? De três empresas acima, né? E no módulo vermelho tem essa restrição E mais, né? Fica limitado em duas empresas E o módulo vermelho e esses dois módulos vão para Caio Bá ou é só um módulo? Não, todos os módulos Todas as modalidades irão para a final em Caio Bá As despesas, né? Com transporte, alimentação Isso aí é tudo pago pelo Sesc O pessoal vai no... Vai estar por conta na faixa Busão, né? Tudo, tudo, tudo Gente, ó, você que é comerciário, você que é... Eu vou ficar batendo essa tecla segunda-feira ainda Comerciário É agora ou nunca de você fazer um baita de um time Dar uma baita de uma competição No Sesc de Apucarana Nós temos aí o Márcio, amigo meu de anos A Andréia É muito gente boa Faz anos que eu conheço o trabalho da Andréia lá no Sesc E você, comerciário, já prepara o seu time Você pode fazer três Fusão no futsal Pode fazer uma, né? A Andréia está curtindo A gente mandou uma mensagem aqui Aí é por falar assim A Andréia falou assim Não esqueça do Márcio falar do atestado O Márcio já falou do atestado Né? Então é esse aqui, ó Já está o cartaz aqui, ó Vai ser distribuído dentro da nossa cidade Oi? Aí, ó Deixa eu... Aí, ó Aí Tirou a carona feia, né? Então, ó Dez anos Isso aqui vai ser distribuído dentro do comércio De Apucarana Pra você estar participando De truco, xadrez, futsal, handball Volo de praia É tênis de mesa Basquete Então são as modalidades Truco Truco Seis, ladrão, né? Joga, oi? Opa, joga Tem que jogar, né? Bom, né? Tem que jogar um pouquinho, né? Trabalho no comércio ou na indústria? Trabalho na indústria Na indústria Pela indústria Né, Tim? Amanhã o Tom Né? O Tom e o... Como é que é o... Fausto Fausto Tá começando os Jogos das Indústrias Amanhã Lá no SESI Jogos das Indústrias Tem jogo movimentando a partir das 8 horas da manhã Lá no SESI Jogos das Indústrias E eu vou estar cobrindo amanhã E vai trazer pra vocês aí as informações Na segunda-feira à noite Ô Zé Pede pro Narciso que estiver lá no... Trazer a minha camisa do Brasil E aquela bolsa bonita Que tá lá dentro Lá da nossa produção Vou tá trazendo aqui O Will vai tá recebendo a camisa E você pode mandar 9.640 3033 Vou te dar dando mais uma camiseta Da Sport Center Da nossa amiga parceira Sport Center Sport Camisa 10 da News A Sport Center tá dando A premiação pra vocês Segunda-feira Prepare Segunda-feira Show de prêmios No programa do esporte Temos o que? O Gainete tá vendo pra segunda-feira Uma bola oficial Da seleção brasileira A bola oficial da Copa Mais as camisetas Que a News da Sport Camisa 10 Tá nos dando Também Mais o Dias Coro Trazer o Zé Carlos Trazer uma bolsa bonita pra nós É a Bolsona lá Depois você busca Zé Vamos já dar um embalo aqui Márcio Vamos tá falando aqui Dos jogos escolares Jogos escolares Fase regional Nós tivemos A fase De 27 a 1 De 1º de maio No município De Faxinal Modalidades De atletismo Modalidades De tênis De mesa Modalidade De basquete De vôlei Handball No masculino A No masculino B A equipe A equipe O Picaranaense Teve aí uma participação Bacana No handball No handball O colégio São José Passou adiante também No futsal Essas imagens do futsal Do masculino B Passou adiante também O pessoal do atletismo Muita gente Qualificada Classificada Pra próxima fase Do colégio Platão Do colégio Platão Do colégio Mater Dei Passaram a frente As meninas do vôlei Se deram Se deram Não se deram tão bem Mas fizeram Sua participação bacana O colégio São José Ficou Venceu aí Ficou no segundo colocado No futsal masculino B O colégio Nilucaio Foi muito bem Feminino A Segundo lugar Segundo lugar Nós tivemos Segundo lugar No colégio São José B No futsal feminino Primeiro lugar No futsal A Com o pessoal Treinado do Sr. Paulinho Nós tivemos No handball Nós tivemos No handball Aí o pessoal Se classificando No colégio Nilucaio Também teve O tênis Mesa feminino Tênis Mesa também Né Marcio Quem mais lá Do colégio Nilucaio É tênis O futsal Tênis e futsal As meninas Ficaram o segundo Chegaram na final E os primeiros colocados Passam para a próxima fase Dos jogos escolares Fase o macro Daí Seria a fase O macro regional Parabéns A todos os atletas Apucaranaense A todos os estudantes Apucaranaense Nas escolas municipais Estaduais As particulares Que estiveram defendendo O nosso município De Apucarana Lá em Faxinal Então agora Tem a próxima fase Que eu vou estar trazendo Na segunda-feira A entrevista Com o Robinho O Robinho está assumindo Todo o departamento De esporte Até a professora Maria Lídia Está ativa A professora Lídia Está saindo E o Robinho Está assumindo A pasta De coordenador Dos jogos De coordenador Na parte de esporte Da Secretaria Do Estado do Paraná Do núcleo de ensino É claro Aqui de Apucarana Né Márcio Exato Parceiros né Sim Com certeza Ó Antes de eu Dar o despacho Despacho Não Despachar não Antes de eu tirar O Márcio De campo Tirar O Iza Que ganhou Depois tu coloca Os vizinhos Do torneio De maio Vou estar falando Para você Do mercado alvorado Viu Você quer desconto Você quer Prazo Para você Comprar suas compras Você quer preço Você quer qualidade Os supermercados alvorados De Apucarana Tem 3 lojas Na cidade de Apucarana Para atender você Uma na Barra Funda Outra no Bahia da Igrejinha E também O mercado alvorado A Márcio Aqui no Azul do Cruz Aberta amanhã Das 9 horas da manhã Às 14 horas Está toda a equipe Do supermercado alvorado Com essas frutas maravilhosas Com açougue Tem o Sábado Maluco Do próximo bloco Que eu vou estar falando Para você Das ofertas Do mercado alvorado O Gainete Juntamente com a Adriana A Adriana semana passada Com o aniversário dele Vai estar trazendo Para segunda-feira Imperdível Aí um show de prêmios Que vai estar acontecendo No programa de esporte Da segunda-feira Aí à noite Hoje Vou cadastrar Quem vai estar ganhando Eu vou estar cadastrando Aí vamos ter Camisa do Brasil Vamos ter Uma bolsa do Dias Coro Vai estar o pessoal Do Pé Vermelho aqui Segunda-feira O Grilo Vai estar lançando A prova Santo Trevisan A prova pedestre É homenage Ao Santo Trevisan Vai ter Cinco Quatro ou cinco Ele vai estar explicando Para a gente Quatro ou cinco etapas De atletismo Em Apucarana Novidade Que o Centro da Juventude De Secretaria de Esporte No município de Apucarana Está fazendo O Grilo vai estar aqui O Marcelino Segunda-feira E eu vou estar sorteando Deixa eu abaixar um pouquinho Aqui Olha para você ver aqui Esse aqui é o kit Do Dias Coro Uma bolsa Para você Tem jogador de futebol De campo Pode usar também Os caras Que é mala Acho que cabe Os caras Essas malas Essa bolsa Da Dias Coro Toda ela Com fitinha Bonitinha Segunda-feira Já pode estar valendo As mensagens Eu quero ganhar Essa bolsa Essa bolsa Segunda-feira Uma camisa amarelinha Do Brasil Para você jogar Para torcer Para a seleção brasileira Um Camiseta Para você correr No pé vermelho Que amanhã Eles vão saber onde Na área da raposa Vamos entornar Vamos dizer lá Márcio Ocorrer E também vamos ter Talvez uma bola Oficial da seleção brasileira Três prêmios Para a segunda As mensagens de hoje Vale para a segunda 9, 6, 40 30 30 e 3 Tá certo? Bom Eu quero agradecer Márcio Mais uma vez O convite Que eu faço Para você Você vem aqui Para explicar Sobre esses jogos Comerciários E eu gostaria Uma participação Enorme Do nosso comércio Eu agradeço Por esse espaço Por toda essa oportunidade Estamos aí Conclamando Então Conclamando Os empresários Os comerciais Os dependentes Para que participem Conosco desse evento Que consta Com conta De uma grande organização E nós dependemos Então da participação De todo o comércio Local e regional E qualquer informação Qualquer dúvida Que tenha Pode ligar para nós No 3422 323 Direto lá no SESC Pode procurar por mim Pela gerente Andréia Pela Bete O pessoal todo lá do SAC Que tem as informações E nós estamos aí Para divulgar E estamos contando Com a participação De toda a região William pega Sua camiseta Beleza Deixa aí para ver Como você vai ficar De torcedor Na seleção brasileira De brasileiro Amarelinha Que vai antecipando A nossa seleção brasileira Rumo ao Hexa Faltando poucos dias Para terminar Vai começar A nossa Copa do Mundo Terminar os estádios Também falta poucos dias Serviu Já está Só falta aquela Vuluzela Que tinha antes Fazer o barulho E eu aqui Rumo ao Hexa Cabaneira do Brasil Obrigado Pela audiência Eu agradeço De coração A gente gosta De dar com carinho Os prêmios Para vocês Eu agradeço Muito obrigado Obrigado Vou para o intervalo Já volto Estar falando Primeiro de Maio Aqui da cidade Apucarana De Arapongas Cova Cidade Alta Poinho Tem novidades Para vocês Pirapó Vou estar conversando Com vocês Depois do intervalo É rapidinho Eu volto Supermercados Alvorada Tem o melhor preço Para você Onde comprar É um prazer Aqui a economia No seu bolso É comprovada No seu dia a dia Tem mais alvorada Paranata Lanches E pizzaria O melhor lugar Para você E sua família Oswaldo Cruz 2237 No bairro Da Igrejinha Disque entregas 3423 4375 Na hora De passar momentos Agradáveis Com sua família E amigos Você já sabe O lugar certo É no Maranata Lanches E pizzaria No bairro Da Igrejinha Dias Couro Loja especializada Em couro Em Apucarana Há 30 anos A Dias Couro Tem sapatos masculinos E femininos Bolsas femininas Bolsas femininas Balas para viagens 333-4867 333-4867-9924-0099 Dias Couro Dias Couro Dias Couro Use Couro Você merece Vidraçaria Multividros Há mais de 20 anos No mercado Servindo Apucarana Em toda a região Antes de comprar Faça orçamento Sem compromisso Com a Multividros O pessoal Altamente qualificado Para atender A necessidade De sua empresa E sua residência Fazendo sua obra Ficar ainda mais bonita Nós da Multividros Trabalhamos com Faixadas comercial Tudo na melhor qualidade Em vidros temperados E comuns Temos o que há De moderno Em vidros no mercado Valorize sua obra Use vidros temperados Da Vidraçaria Multividros A Multividros Fica na Avenida Minas Gerais 1626 Fone 43 3424-7300 Esportes Camisa 10 O ponto de encontro De todas as torcidas Seja qual for o esporte As marcas campeãs Você encontra Na Esportes Camisa 10 Agora com um novo Visual Mais ampla Moderna E maior comodidade Confecções esportivas Artigos para caça Pesca Campináutica E muito mais Esportes Camisa 10 A campeã de todas as modalidades Top de marcas 2012 Em Apucará Na Rua Ponta Grossa 1580 Fone 3422-2602 Loja também em Jandaia do Sul Avenida Getúlio Vargas 981 Centro Fone 3432-1666 Estamos de volta aí falando do nosso programa do esporte Agora chegando com os convidados O Beto, você que é um dos fãs meus Que assiste todo terço Fecha a porta ali pra não dar o eco Aí a gente fica mais à vontade aqui no estúdio Isso Agora o estúdio ficou lacrado Alô Arapongas Pessoal de Arapongas Pessoal do Juventude Pessoal do Sr. Elis Descaçamos Pessoal aí do JJ Pessoal da Platinas Pessoal que participa da Copa de Cidade de Alta O pessoal que jogou o 1º de maio de Arapongas Nós temos imagens Temos matérias também Do torneio trabalhador Mais de 150 equipes participando Lá no torneio 1º de maio Dividido lá em categoria Lá tem sub-16 Master Feminino E o livre Então Esse ano Lá deu 140 Já foi livro Dos recordes dos Guiners Lá no torneio 1º de maio De Arapongas É o único evento esportivo Que acontece há anos e anos em Arapongas Parece Com o novo secretário de esporte Do município de Arapongas Parece Que o esporte amador lá Está voltando com o campeonato O ano passado já teve o campeonato E eu só fico na torcida Para que aconteça mesmo Porque a gente é amante Do esporte Não de briga Do esporte Amador e sim Falar em esporte Como vocês sabem O ginásio esporte Cebolão Cebolão E o ginásio esporte Lá do Jardim Baragos Com o Cebolão E o ginásio esporte Do Pirapó Foi feito licitação E estão em reformas E o Poim Que é o subprefeito Como é que é subprefeito? É subprefeito Do distrito do Pirapó Também auxilia o pessoal Da Caixa São Pedro O Poim fala comigo Lá do ginásio esporte As reformas Estão de vento e poupa O Poim fala pra gente Até o prazo Quando a comunidade Do Pirapó E mais esse trabalho Que foi feito aí Pra prefeitura Secretaria de esporte Prefeito Beto Preto Junho da FEMAC Que estava trabalhando Na Edeplan O Poim fala com a gente Mostrando como está O andamento das obras Do ginásio esporte Lá do Pirapó É alegria Pra todos nós Do Pirapó Sabemos que Vocês estão bem vendo Aqui estão presentes Que eles aqui Ficam abandonados Doze anos Vocês estão percebendo Que o parede Tudo caindo Está sendo reformado Todinho Com certeza Isso é um presente Que a população Está esperando É um lugar de recreio De divertimento Das crianças E com certeza Quem ganha É o povo Então podia de amanhã O negro falar Não, isso aqui não está abandonado É mentira Vocês estão aqui presentes Estão vendo Que está abandonado Está destruído Parede caindo Banheiro Reformando total O banheiro Sentando Você viu Como vai ficar Então não adianta O povo dizer Que não fala a verdade Não é trabalho Que é verdade E tem mais uma Aldemir Essa administração Não vem de sonho Vem de realidade Vocês estão vendo Que as coisas estão acontecendo Quanto recurso está gastando Aqui dentro desse ginásio esporte Para o distrito de Pirapó Está gastando Só a reforma do ginásio 43 mil Investimento em parede Para reformar Banheiro Quadro, tudo 43 mil reais Prazo de execução Para estar encerrando Pera aí Pode atender Prazo de execução Para a entrega Desse projeto Dessa reforma Do ginásio esporte Aqui do Pirapó Acredito Quanto que a comunidade Pode estar utilizando Esse complexo De esportes Eu acredito Que a partir de junho A reinauguração Vai ser feita Com certeza A partir de junho O pessoal pode ir aqui Alocar o seu horário Brincar Fazer torneio Com certeza Em junho Já está tudo arrumadinho Tudo bonitinho E a comunidade agradece Qual o projeto Que tem aí no esporte Do Pirapó Que está conversando Com o professor Paulo Tem alguma coisa Que pode estar acontecendo Para o Pirapó Com certeza Como você também Faz parte do esporte E o Paulo O secretário Com certeza Vai vir muita coisa Para o esporte Para Infantil Juvenil E adulto Torneio Campeonato E mais outras coisas Judô Então acho que muita coisa Para o esporte Para ganhar com certeza Coisa que nunca teve E agora vai ter Tá aí Poinho Notícia boa Para a comunidade Pirapó Tem pessoal Alô pessoal Jardim Ponta Grossa Que tem o cebolão Vila Regina Ponta Grossa Jardim Ponta Grossa Vai sendo arrumar Vai ser liberado Vai ser liberado Para jogos Do campeonato De futsal Que vai ter Na cidade Adulto Tá bom Isso aí já tem Já está no calendário E vai acontecer E eu acredito Que vai sim Se Deus quiser E Deus quer Então vai acontecer Primeira divisão Mas antes Boa noite Boa noite Bom dia Boa tarde Boa tarde Boa tarde Não estamos gravando O programa não Não é Chiclete Não é o Chiquete E o Márcio Que trabalhou Frente a equipe Da Fazenda Batuba Pulsar Eletromecânico Meu amigo Fabinho Mixa Preciso vir Ser parceiro Meu amigo Fabinho Pelo amor de Deus Boa tarde Como é que foi O título Para vocês Boa tarde Obrigado mais uma vez Pelo convite E graças a Deus Foi tudo bem Correu tudo dentro Dos conformes Meio sofrido Este ano Mas conseguimos chegar lá Chiclete Daqui a pouco Vamos falar De Copa Cidade Alta Vamos falar primeiro demais Você é o técnico Da Mola Soma B Um time muito forte Para a segunda divisão Como você está vendo O campeonato Da Copa Cidade Alta O nível do campeonato Está forte Tem umas equipes Que estão Tipo assim Iguais Em questão de qualidade Tem outro É um time Sabe Vocês pegaram Um jogão de bola 2x2 Contra o Juventude É um time muito forte Também Hoje eles estão liderando O campeonato Na nossa chave A gente está com 18 pontos A gente está com 15 Com jogo a menos Mas é um time muito forte Não tem E nas outras chaves Também tem outros times Que são L2 A Vox A gente tem um time muito forte A segunda divisão O Márcio está jogando Toma conta da primeira Da ONAS E também tem o time Da Paraná Fundações Dentro da Copa Cidade Alta Daqui a pouquinho E o meu amigo O Beto é jogador Da Paraná Fundações? Paraná Fundações Quantos gols já fez Beto? Dois gols Tem que fazer uns 10 Dois certinetas Está machucado É verdade Está machucado Beto Está voltando de lesão E a Copa Esporte Tem sequência hoje A partir das 14 horas E 30 minutos Nos campos Da cidade de Arapongas Tem um clássico JJ Pneus E o time da Disca Samba De Arapongas Jogão aí de bola Entra no jogo Muito forte Torço muito Que seja só no futebol 4 horas da tarde No campo Da HB Móveis Na primeira divisão Molas Fama Molas Fama Molas Fama venceu O time da Seven Jeans Na terça-feira Onde o time do Dudu Foi campeão Na segunda divisão Por 2x1 Então Molas Fama A livre não joga E nós temos O time do Baiano Mersu Malhas Baiano Futebol Clube Mais outro jogão de bola Contra o time do Messias Que é o mercado do Cate Lá no campo Do 15 Novo 4 horas da tarde E na Ondas O time do Elta Multivito Que vem muito bem Vai pegar São só Só clássico E tem o JJ Só clássico Sobrou nessa nuna rodada O time da Molas Fama Já venceu Fez o dever de casa dela E a HB Móveis Ali Canduva Saiu do campeonato Vencendo por 1x0 Por W.O. E tal Somando mais 3 pontos Jogo pedido Pode escolher Lá era Ponga JJ Pneus Borracharia Vitória Contra a Disca Sama É um jogaço de bola Né Multivito E Ondas É outro jogão De bola Outro jogão de bola Que nós temos É o time Do Baiano O time do meu amigo Baiano Mersu Malhas O Baiano Contra o time do mercado Do Cate É o time do Messias 16 horas No campo dos 15 No campo novo Né Quarta-feira Quem está assistindo Eu Quarta-feira 19 horas E 30 minutos A gente tem uma reunião Com a primeira divisão Ou seja Estou avisando Março Que é da ONU Chiclete Que é da Fama Já avisei O Toys Do JJ Pneus Pessoal de Araponga Você está assistindo Eu Quarta-feira 7 e meia da noite Lá na pizzaria Maranata Pizzaria Lá embaixo Na igrejinha A pizza Por conta Dos coordenadores Do time Não do Ademir Do esporte Estou avisando Não vai pagar Essa vez Não A Maranata Pizzaria Que é minha parceira Do esporte Né Minha parceira E vamos Tratar de assuntos Sérios Da primeira divisão Alguns assuntos Que eu acho Que é relevante Para o campeonato Ir Alguns dizem Que eu estou abandonando A Copa Cidade Não estou abandonando Jamais Vou abandonar O Futebol Suíde Jamais Vou deixar Dar descaso Jamais Né Então Temos essa reunião Quarta-feira Temos uma reunião Com a segunda divisão Na próxima semana Que define os grupos A gente já fazer Os agrupamentos Os cruzamentos E o campeonato Ser De vento em pouco Ressaltando Na Copa Cidade Alta E Vutebol Suíço Na sexta divisão Nós vamos Tentar Buscar patrocinadores O Juliano Da RTV Canal 38 Já me deu o horário Nós vamos tentar fazer A final A final ao vivo Né Exclusivo A final ao vivo Pela RTV Canal 38 Fato inédito Na Copa Esporte Né Então a gente está tentando Vamos buscar E se Deus quiser A gente vai fazer A final do Master Da segunda divisão E da primeira divisão Ao vivo Pela RTV Canal 38 Aqui passando Melhores momentos Lance para você Tudo certinho para você Um show de transmissão Que vai estar acontecendo Vamos estar trabalhando A partir de agora É uma dessas reuniões Que eu vou estar conversando Com todo mundo Tá certo? E eu acredito Que aí vai emplacar de vez O futebol suíço De Apucarana Eu acho que é o maior campeonato Que tem Na região Da região Do Norte do Paraná É o nosso campeonato Do Vale do Bahia Do Vale do Bahia Do Vale do Bahia Porque tem equipe De todas as regiões Rio Bom Arapongas Tem Marumbi Hoje os melhores jogadores Dessa região Estão aqui Estão todos aqui O pessoal faz questão De vir participar Eu acho que Tudo começa Pelo trabalho de organização E é onde só agrega valores As equipes vêm aí Então quem ganha Conheça Quem gosta do futebol Agora você falou Tem hoje aí Pode contar Oito clássicos aí Quem for assistir Vai ver bom jogo Tanto Arapongas Aqui a Pucarana Onde for aí Vai ver bons jogos aí Na primeira divisão Não tem time bobo, né?